Com este vídeo-curso, podemos aprender um antigo ofício que não conhece crise. Mostraremos todas as técnicas de elaboração da pizza, salientando erros e imprevistos que ocorrem durante a manipulação do produto. O preparo da pizza exige maestria e uma cuidadosa escolha dos produtos que devem ser de altíssima qualidade. Serão expostas regras fundamentais e todas as fases, passo a passo, para alcançar um produto de altíssima qualidade, que seja uma massa tradicional, com alta digeribilidade, massa para pizza napolitana, o calzone ou a pizza frita. A qualidade da massa depende da temperatura. A criação das bolas é o embrião da formação da pizza. Mais de 45 minutos em que os dois pizzaiolos italianos mostram regras, dificuldades e curiosidades a respeito de uma das maiores artes da culinária italiana e exportada com sucesso. Em virtude disso, o vídeo foi traduzido em vários idiomas. O recheio é geralmente feito com tomate, mussarela cortada em tiras. Esta é uma outra característica da pizza napolitana ETG. Cada forno de pizza, sendo um produto artesanal, reage de forma diferente. Este vídeo curso será muito útil para quem quer aprender a arte do pizzaiolo, mas também para aquele que é um amante da pizza. Mesmo a massa da pizza frita, deve-se criar com farinha forte. No forno, o que é essencial é a configuração. A pizza, mesmo a caseira, tem seu segredo. Após 24 horas, teremos uma massa de volume dobrado. E a pizza está pronta! A pizza está pronta! Legenda Adriana Zanotto